AAAAAH! O que é que isso faz umidos não tem nem o que é que isso faz Esse staircase é um dos seus, Associares Parte de grito pra fazer, A voz é cheia Pra o grupo pra cá, Lédio se puder Aicking a gente que existe aqui tá Col freia doます, mas é que isso faz um dos seus O que é que isso faz um dos seus? O que é que isso faz um dos seus? Qual o que é que isso faz um dos seus? O que é que isso faz um dos seus? O que é que isso faz um dos seus? O que é que você faz um dos seus? E se�asseillando que você cria você Vamos ao wrongar o que é meu mundo E de Cunha negra Fala de porquê Diga-me fazer E que o mundo dê Aiki não me compre Senão você vai dar 5% Fala de ninguém Tudo que é dela e quer saber Vamos ver que você tá me confundindo Fala de ver Onde só começar Onde só acreditar Vai deixar suplicado Na partir de 2016 Mãe da guerra O que é um mundo Mãe da guerra O que é um mundo Mãe da guerra Mãe da guerra Mãe da guerra A CIDADE NO BRASIL Corra! Corra! Paz, barulho! Corra! 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 Corra!